Música Em Moçambique, o acréscimo de casos positivos ronda acima dos 15 pacientes a queda atualização. Esta quinta-feira foram mais 17 casos positivos da Covid-19, totalizando 489 casos de infecção, 444 pessoas já recuperaram e duas pessoas morreram. Angola registrou mais 17 casos positivos, todos importados da Rússia, totalizando mais de 50 casos importados. O país já conta 118 infecções, 41 recuperados e 5 óbitos. O ex-procurador-geral da República da Guiné-Bissau apresentou uma queixa-crime contra a antiga ministra da Justiça, Ruti Monteiro, por esta ter alegadamente apontado o seu envolvimento no tráfico de droga.